O jogo da verdade! Gostei! Vamos jogar o jogo da verdade? Como é que é mesmo a gente faz um círculo, gira uma garrafa? É assim, não é, Carmen? Fazemos um círculo, botamos uma garrafa vacia deitada no meio, como se fosse o ponteiro de uma roleta. Giramos a garrafa e para onde ela apontar? A vítima deve responder uma pergunta bem forte, uma pergunta penetrante, estonteante. É muito divertido. É divertido, mas é um jogo perigoso. Perigoso para quem tem o que esconder, meu amor. Eu não tenho nada para esconder, mas vou avisando, essa brincadeira é perigosa. Se aqui não tiver nenhum fiscal do imposto de renda, eu também não tenho nada para esconder. A minha vida é minha, eu não conto para ninguém. Mas eu adoro mentir. Mentindo também se diz a verdade. Fausta. Ui! Tem pergunta? Otávio. Fausta, se você era tão rica e poderosa na Europa, por que é que você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil para gastar minha fortuna com os meus patrícios. Renê, quem pergunta? Manuela. Você se casou quatro vezes. Por quê? Porque não sabe ser fiel ou porque não amou nenhum dos quatro? Por que eu não sei ser fiel? Otávio. Quem pergunta? Quem pergunta? Fausta. Otávio. Por que a sua esposa Manuela deu um tapa no seu amigo Girard? Não sei. Inclusive, se essa garrafa apontar para a Manuela, eu vou perguntar que tapa foi esse e por que é que ela não me contou. Manuela, pergunta, Eduard. Chegou a hora da verdade. Manuela, por que você me deu um tapa há quinze anos atrás? Por que você me disse que... que eu era uma cadela insaciável? O jogo continua. Bruna. Quem pergunta é... Carmen. Bruna, minha querida. Por que não sei que uma mulher tão linda nunca foi vista em nossas reuniões com um homem? Perdão, mas é o jogo. Não pode deixar de responder. Ai, meu Deus. Eu não quis provocar, hein? Eu não sabia respostas. Eu só quis entender. Olha aqui, pessoal. O jogo acabou. O jogo acabou. O jogo continua. Carmen. Quem pergunta é... Bruna. Mas a Bruna saiu do jogo. Eu pergunto... Qual é o preço do teu michê hoje? Se for para você, meu bem, é de graça. Maldita. Você me paga! Não, 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 basta. Você me paga. Acabou? Basta. Você me paga. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Paga. Chega.